Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre os caças franceses Super Etandar modernizados que a Argentina irá receber em breve. Quer conhecer em detalhes toda a tecnologia da Botas Vento? Visite e se inscreva no canal da Botas Vento, onde encontrará vídeos muito interessantes mostrando e explicando o porquê a Botas Vento é a melhor na sua categoria. No canal, o Fábio dá dicas e responde a todas as dúvidas, tratando de maneira simples de assuntos bem complexos ligados a botas e calçados. Os links dos canais e da loja vocês encontram aqui na descrição. Em 1982, durante a Guerra das Malvinas, a força aérea argentina era das mais fortes na América Latina. Os argentinos tinham à sua disposição mais de 30 caças IAE Dagger, a versão israelense do Dasu Mirage 5. Também contavam com cerca de 35 caças a 4 Skyhawk, uma aeronave especialmente preparada para o combate sobre o oceano. Operavam também o Dasu Mirage 3, um caça muito veloz, capaz de alcançar os 2.350 km por hora. E também o Dasu Breguê Super Etandar, incrivelmente moderno para a época, introduzido apenas 3 anos antes do início daquela guerra. Todos esses caças transformavam a força aérea argentina numa autêntica potência regional. No entanto, devido a uma série de decisões táticas e estratégicas equivocadas, os argentinos perderam a guerra para a Inglaterra. Por ter iniciado o conflito, a Argentina foi punida pela comunidade internacional através de uma série de sanções, o que dificultou muito o acesso a peças de reposição, armas, munições e novos equipamentos militares por aquele país. E paralelo a isso, os governos que se seguiram a queda da junta militar, culpavam diretamente os militares pela situação de penúria do país, o que resultou num longo período de três décadas e meia de um grande desinvestimento no setor da defesa. Esse desinvestimento e as sanções que começaram a ser levantadas apenas nos anos 90, levaram ao quase completo sucateamento das forças armadas argentinas. E hoje, em 2019, a Força Aérea Argentina conta apenas com um punhado de aviões IA-58 Pucará de ataque leve e reconhecimento, e alguns caças a quatro, muitos deles fora de condições de voo devido aos muitos anos de péssima manutenção. De um ponto de vista prático, a Argentina é hoje um país sem capacidade aérea de defesa, um choque tendo em vista o que era há apenas 35 anos atrás. E foi para reverter essa situação trágica que, em maio de 2018, o governo argentino pagou 12,5 milhões de dólares na aquisição de cinco caças da Su Super Etandar modernizados. Trata-se de um caça com uma velocidade máxima de 1.200 km por hora, e na sua configuração de ataque naval, com um tanque descartável de combustível e transportando um míssel Exocet, tem um raio de combate de 850 km. O acordo de aquisição envolveu também uma grande quantidade de peças, suficiente para manter os aparelhos voando por muitos anos e também um simulador de voo. Essas peças, além de serem usadas nesses cinco caças, poderão também servir para reativar as aeronaves que estão paradas nesse momento justamente por falta de peças. A versão modernizada apresenta grandes melhorias em termos de navegação, comunicação e sistema de controle de tiro. Em termos operacionais, para os padrões atuais, trata-se de uma aeronave com uma capacidade limitada, mas pelo menos dará algum alívio à situação de autêntica penúria da Força Aérea e a Argentina. Se você gosta do conteúdo e quer apoiar diretamente esse projeto, torne-se membro e tenha também acesso a lives e ao grupo exclusivo de WhatsApp do canal. Para entrar, basta clicar no botão um seja membro. e para entrar, basta clicar no botão um seja membro. e para entrar